Olá pessoal, sejam muito bem vindos a um novo vídeo aqui no canal, como vocês podem ver, estou de pé, o que é um bocadinho estranho, mas tipo, não obtecia estar naquele cenário, também não obtecia estar ali em frente a ninguém cabeceira, então tipo, who cares, vou gravar de pé. Antes de começarmos o vídeo, eu só vos quero pedir uma cena, eu vou parar a próxima quarta-feira, queria gravar um Q&A e queria pedir a cada um de vocês que estiverem a ver este vídeo, se quiserem aparecer no vídeo ou se tiverem curiosidade de saber alguma coisa sobre mim, comentem lá em baixo, por favor, uma perguntinha, tipo, uma por cada pessoa já chega, já era suficiente para gravar um vídeo, porque senão eu não vou conseguir gravar na próxima quarta, eu já tenho tudo planeado e ia ser muito mal, right? E enquanto deixes a página para fazer a tua perguntinha nos comentários, aproveita para deixar já o teu like, vocês pediram-me muito para trazer mais esta rubrica Master Mess aqui para o canal, mas como estamos na nossa série de verão, eu decidi, por que não, trazer 3 receitas super fáceis que toda a gente pode recriar aí em casa, super saudáveis também para o verão, por isso, se tu queres aprender 3 receitas super saudáveis comigo, é só continuar a assistir este vídeo, espero muito que gostes. Para fazermos os nossos popsicles, vamos precisar de água de coco, meia nanás, uma banana, vamos precisar de algumas cerejas, um iogurte grego, não se esqueçam também de, eu não disse aqui porque esqueci, mas vamos precisar também de uma trituradora e de forminhas para gelados. A primeira coisa que temos que fazer é encher um copo com água de coco e colocar um iogurte grego inteiro dentro de um copo também. Depois vamos pegar nas nossas cerejas e vamos começar a tirar os caroços e usem as cerejas que acharem necessárias para encher meio copo. Depois vamos descascar a nossa banana e vamos cortá-la aos pedacinhos pequeninos para ser mais fácil de triturar. Cortem algumas fatias de ananas e depois dividam-nas em cubinhos e encher também meio copo. Depois chega a parte mais divertida que é colocar tudo na trituradora e só triturar. Depois de já terem o vosso, uma espécie de smoothie feita, vocês só têm de entorná-lo nas vossas forminhas de gelado sem fazerem as neiras, não é como eu. Depois basicamente vocês só têm de levar as vossas forminhas para o congelador ou para o vosso frigorífico e esperar 5 a 6 horas. E voilà, já têm o vosso gelado, o vosso popsicle super instagramable feito. Para a nossa segunda receita, que na minha opinião é mais fácil, só vamos precisar de manteiga de amendoim, canela e vamos precisar finalmente de também um iogurte grego. Primeiro vamos arranjar um potezinho, vocês podem usar qualquer um e vamos despejar todo o nosso iogurte grego lá para dentro. De seguida, pegamos em 2 colheres de manteiga de amendoim e colocamos também dentro do nosso potezinho. Depois colocamos canela ao nosso gosto, quem gostar mais mete mais e é só mexer tudo até ficar o mais uniforme possível. Tchau, tchau, tchau e aí E aí E aí E aí E aí E aí Para fazermos as nossas chips de maçã, vamos precisar obviamente de duas maçãs, canela, a canela desta receita é diferente da da anterior, porque minha mãe disse que esta era mais saudável. Vamos utilizar também açúcar de coco pelo fato de ser mais saudável e por fim vamos precisar de óleo de coco. A primeira coisa que devemos fazer é aquecer o nosso forno a 180 graus. E antes de começarmos a nossa receita, lavem sempre a vossa fruta para ser muito mais higiênico. Vocês só devem partir a vossa maçã em 4 bocadinhos, ou seja, dividam-na ao meio e depois dividam-na novamente e depois tirem os caroços das partes que têm, não é obviamente, para depois partirmos em fatias pequeninas. Quando forem partir as vossas fatias, tenham a certeza que as partem muito fininhas, senão não vai ficar muito bem. Depois abrimos o nosso óleo de coco e vamos com um pincel espalhá-lo por toda a nossa taça só para as maçãs, depois de estarem no forno, não aderirem e não ficarem coladas. Por isso eu aconselho vocês a colocarem óleo de coco, mas a minha mãe disse que também resultava papel gestal, por isso é uma ótima alternativa também. Depois polvilhem com canela e vamos pegar em uma colherzinha do nosso açúcar de coco e vamos também polvilhar por cima. E pronto, levamos ao forno e o tempo que eu esperei e elas até ficaram bem foi 20 minutos, por isso eu acho que isso deve ser bom. Por isso, esperem 20 minutos e vão ter as vossas chips de maçã e canela prontinhas. E pronto pessoal, foi este o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas 3 meias receitas. Se vocês se recriarem e postarem uma foto em qualquer rede social, Facebook, Instagram, Twitter, só tenham de me identificar. Eu adorava ver as vossas receitas e também era bom sinal, era sinal vocês têm gostado, não é? Peço desculpa pela luz, se não ficou tão boa neste vídeo, agora na introdução e no alto do vídeo, mas é porque já são 8 minutos e 1 quarto e eu decidi gravar agora, não é? Porque uma pessoa nas férias deixa sempre tudo para a última hora. Por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e vemo-nos então na próxima quarta. Não se esqueçam de deixar a vossa pergunta e vemo-nos então na próxima quarta. Tchau! Tchau!